Libra, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos pedindo aos nossos guias, anjos, mentores e protetores que nos ajudem, que me ajudem a ajudar o signo de Libra, que seme em meus olhos e meus ouvidos para que eu possa levar uma palavra de força, de fé, conforto, direcionamento e esperança. Lembrando, Libra, que se trata de uma leitura geral, coletiva, atemporal e intuitiva. Se não ressoar com seu momento, solta para o universo ou procura seu ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou um signo mais forte do seu mapa, ok? Vamos tirar uma energia com o baralho cigano. Caíram três aqui, eu não vou aceitar, vou cortar de novo. Libra, uma energia para Libra. A carta da casa. E eu já fiz leitura para Libra falando sobre estabilidade financeira, familiar, emocional, espiritual. A casa representa estabilidade de modo geral, ok? Deixe seu like, por favor. Se inscreva no meu canal. Se você deseja, está passando por algum problema, conhece alguém que precisa de oração, deixe nos comentários, o nome ou as iniciais e a sua data de nascimento. Inclusive do seu bichinho de estimação, se você quiser. Aqui para o Evangelho no Lar, de quarta-feira às 20 horas e domingo às 18. Eu e minha irmã fazemos o Evangelho nesses dois dias, domingo aqui na minha casa, às quartas-feiras na casa dela. Então, se você necessita, fique à vontade, use os comentários para isso. Vamos lá, então? Libra. Libra. O Mago. Dez de Ouros. O que eu falei de estabilidade? Seis de Copas. Libra. Você tem o poder de correr atrás do dinheiro do jeito que você quiser. Ou você pode até arriscar aí uma fezinha, porque o Mago, ele faz a magia acontecer. Pode até arriscar uma fezinha que, quem sabe, o Dez de Ouros está aqui no seu presente, tá? E no futuro veio o Seis de Copas. Mas, Libra, você está numa fase ótima, estabilizado, financeiramente, boas notícias chegando, se já não chegaram. Você está aí numa posição de Mago, né? Dono do seu destino, vamos dizer assim. Então, para que se apegar a coisas do passado? Magoas, ressentimentos, algo do tipo. Não vale a pena. Se você já está bem, se você já conseguiu, se você já atingiu a sua meta, a sua estabilidade. Formou uma família, teve filhos, tem ou não tem netos, tem ou não tem filhos. Mas, está numa posição tranquila, estável. Por que ficar lembrando agora do que te magoou, do que te feriu, do que... Ah, mas no meu caso. Ah, mas na minha época. Tudo passa, Libra. Tá? Olha aqui. O diabo é o apego. Rei de ouros, embaixo do dez de ouros. Libra é dinheiro, hein? É dinheiro. E quando o diabo sai junto com carta de ouros, é sorte. Eu e você fazia uma fezinha aí. Não estou falando, não estou dando número, não é isso. Mas, olha aqui. Sete de copas, realização de um sonho. Se você tem um dinheiro guardado, deseja fazer uma viagem, né? Conhecer a cidade onde seus pais nasceram, voltar para a sua cidade natal, relembrar o lugar que você morou, as ruas da sua cidade, né? Faça isso, relembrar do passado de uma forma afetuosa, saudosa, como que eu posso dizer, nostálgica. Faz bem para a gente, tá? Ou, se você tem um dinheiro guardado aí e está pensando em usar esse dinheiro para fazer uma viagem, faça. É realização de um sonho. As de espadas. O papa. Somente mais uma, por gentileza. Sete de ouros. Fundo do deck, signo de leão, a força. Então, o que está embasando aqui a sua leitura, Libra. No centro do jogo, eu tenho o rei de ouros. Você está numa posição privilegiada financeiramente. Você já atingiu aí, antes do rei de ouros, veio o dez de ouros. Então, você já atingiu o que você precisava atingir. E foi tudo feito de uma maneira, como que eu posso dizer? Um caminho material feito com consciência, tudo nos conformes. O que você adquiriu, o que você tem, você adquiriu de uma maneira honesta, sem prejudicar ninguém. Não foi aquele tipo assim, ó. Você já ouviu aquele ditado, fulano, vende até a mãe se precisar? Não é. Toro, o papa, é muita sabedoria. Tanto sabedoria formal, intelectual, material, como sabedoria espiritual. Este é o seu presente. Este é você, Libra. No seu passado, você estava aí, amarrado, apegado a algo, né? Sexualidade aflorada, pensando às vezes até em pular cerca, vamos dizer assim. Só que antes disso, você tinha e tem dentro de você muita espiritualidade, fazendo você manifestar seus desejos na Terra, tá? Essa espiritualidade te protegeu disso, porque ofereceu pra você o as de espadas. Não. Mentalidade nova, chega, não é hora mais disso, é hora de amadurecer. Estamos aqui para dar um novo começo pra você. Então, você parou, pensou, resolveu mudar. E essa nostalgia faz parte, principalmente, por exemplo, eu, que já vou fazer 60 anos. A gente lembra, assim, com muito amor, muito carinho, das passagens da nossa vida, dos almoços de domingo, das nossas amizades, da nossa adolescência, né? De tudo que nós vivemos de maneira saudável, que nos deu felicidade, nos deu prazer. Lembramos também das coisas que nos causaram tristeza. Lógico, somos seres humanos, não conseguimos pegar uma borracha, abrir a cabeça e apagar nossas memórias assim do nada. Concorda? Está na hora de você parar e esperar, porque é hora da colheita. O sete de ouros significa que, apesar de toda a nostalgia, de todos os sonhos, você soube semear. E agora você está esperando. Então, se você está esperando realizar algum sonho que te traz, que te faz relembrar dessa nostalgia, desse amor do passado, está na hora. Você já fez a semeadura, você já tem um dez de ouros. Não fica parado esperando. Corre atrás sete de ouros e sete de copas. Você tem dinheiro suficiente para realizar o seu sonho, Libra. Ok? A força é força espiritual, já falei, através do mago. A morte é um período que se encerra, é um ciclo fechando na sua vida. Então, desapega, solta e corre atrás do que é do seu sonho, porque estabilidade você já adquiriu. Sabe o que eu estou vendo aqui? Tipo assim, ó. Vou dar um exemplo. Um professor que trabalhou, um professor de história, trabalhou a vida inteira, deu aula de história a vida inteira e sabe que os antepassados, a família, os bisavós, o tataravô, que eles vieram de Portugal, vamos dizer. E o sonho dele, quando ele se aposentar, é ir para Portugal, fazer uma viagem. Você já trabalhou a vida inteira, o seu ciclo já encerrou, você já aposentou. O que você está esperando? Realize seu sonho. É a sua vez, é a sua hora, é a hora de você falar assim. Não, agora eu trabalhei uma vida inteira para os outros, agora eu vou realizar o meu sonho, o meu desejo. É a minha vez. Ok, Libra? Libra, que leitura linda, se desapegou do passado, da carne, do infortúnio, da inveja, da luxúria. Amadureceu, né, Libra? Vamos ver aqui um recadinho para confirmar do povo cigano. Libra. Opa, a carta da cruz, é sucesso, ó. Depois do caminho percorrido, das perdas, das lutas, você construiu uma base firme de experiência para uma nova construção. O que eu falei? A construção em cima de valores reais leva à libertação e à conquista dos objetivos. Aí está um novo horizonte. A construção é sua. Libra, não tenho o que falar. Fundo do deck, as estrelas no baralho cigano, é desejo concretizado. Então, realize o seu sonho, realize seu desejo. Olhe firme para a estrela da esperança e avance rumo ao êxito, à felicidade. É importante doar com ações, sentimentos, pensamentos e alegria a felicidade a todos no seu caminho. A vida é feita de trocas. Não podemos ter a felicidade só para nós. Ok, Libra? É o que eu tenho para vocês. Graças e paz, gratidão, muito amor no coração. Deixe seu nome para as orações, se necessário. Só fazendo a soma que eu esqueci, perdão. Cinco mais um, seis. Um, cinco, vinte e um. Vinte e um é o mundo. É o fim de um ciclo. É o fim de um período. Você está pronto para o novo. Leitura mais redondinha que é assim possível, Libra. Ok? A gente se vê semana que vem. Tchau.